Marcelo Novaes foi chamado pela direção da novela, O Outro Lado do Paraíso, para integrar os capítulos da primeira fase e nada mais, mas a sintonia, e uma reviravolta da história, fizeram com que o autor Walker Carrasco, fizesse o personagem ressurgir e voltar para a história. Mais capeta da Record, revela que reza muito antes de entrar em cena, e que figurantes têm medo dele. Não olham na minha cara em entrevista para o programa TV Fama, Novaes contou que não esperava retornar à trama do horário das nove da TV Globo e ainda revelou, se o galanteador ficará com Elizabeth, Gloria Pires, nessa reta final de novela. O personagem era só para fazer os primeiros onze capítulos, e morreu, entre aspas, mas não morreu, contou. Eu confesso que já estava de férias, acrescentou ele, após o seu personagem morrer em um confronto com Bate. Eu recebi uma ligação que dizia, Marcelo, deu super certo. O Walker está pensando em voltar? Como você está? Disse ele. Trabalhei com a Glorinha na primeira novela, Vale Tudo, em 1988. Trinta anos depois a gente se reencontra, um barato né? Completou ele, elogiando a parceira de cena. Acho que o principal é o Renan realizar o sonho da Bete, porque ele é muito apaixonado por ela, depois de tudo o que aconteceu. Essa química aí que funcionou e ajudou o Walker a voltar a escrever para o casal, concluiu o veterano global. Rafael Zulu diz que Ciro vai surpreender na reta final de O Outro Lado do Paraíso, e a N.O.V.E.L.A. O Outro Lado do P.R.A.I. Acento Agura só entra em sua reta final na TV Globo e promete fortes emoções na exibição dos últimos capítulos de mais, a um sucesso na carreira do autor Moukir Carrasco, que costuma não fazer feito à frente de alguma produção na emissora carioca. O ATOR Rafael Zulu, para o programa TV Fama, falou sobre a finalização do folhetim nas nove, e ainda contou que Ciro, seu personagem, ainda terá uma grande reviravolta na trama. E o motorista faz par romântico com o médico Samuel, interpretado por Heriberto Leão. Agora vai inverter a situação, olha que loucura, o jogo vai virar, revelou ele. O ator ainda aproveitou para elogiar a trama. Uma novela incrível, bem dirigida, bem escrita, de sucesso que é tão difícil fazer um produto de sucesso. Dou uma sofrida, mas entrego nas mãos do papai do céu, e só agradeço, disse Rafael, que vai amendar o final da novela com uma peça de teatro, e um filme. .